A importância do projeto Viva Melhor Sabendo, no caso, é porque a gente vai em lugares que os jovens, por exemplo, não têm acessibilidade de ir até um posto de saúde, tem aquele medo e quando a gente vai em uma periferia, vai em uma sauna, vai em uma praia e disponibiliza insumos e depois a ofertagem do fluido oral, que é a testagem do HIV, eles ficam felizes porque eles nunca fizeram um teste de HIV e quando você leva até eles, não tem aquele todo procedimento que pede a identidade, preencha um formulário imenso e tem aquela longa filha de espera e quando você vai até eles, é mais acessível também. E você, levando o teste de HIV para eles, você previne contra as doenças sexualmente transmissíveis também, no caso, e com isso, ele sabendo antecipadamente, ele tem como cuidar da carga viral, ver a sorologia dele no caso e cuidar da saúde, que é o importante. É bem legal, porque só em falar, deixa a camisinha entrar na festa, você já vai lembrar logo da camisinha a qualquer festa que você vai, né? E com a camisinha você está se protegendo de vários tipos de doenças, sem ser o HIV e outros tipos de doenças também. E com a camisinha, é muitoinação como稍 ready.